Fala galera, WP Dicas na área. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou ensinar pra vocês como finalizar de dentro da área, beleza? Então vamos lá, deixa eu vir aqui na configuração rapidamente pra vocês, tô no menu de treino galera. E esse método aqui eu vou ensinar pra vocês como finalizar de dentro da área, beleza? Vocês deixam aqui já no treino livre e vem aqui, jogador do computador. Eu aconselho vocês botar primeiro o número 1, que é só o goleiro jogando, e depois você vai aumentando aqui a quantidade de jogadores adversário, pra dificultar um pouquinho aí pra você ver. E lembrando também galera, que esse método aqui é pra você que é jogador que joga no sangue frio, porque se você é aquele jogador que joga afobado, não adianta muito você ir treinando assim não. Por isso que eu aconselho você treinar com um, apenas com um goleiro, depois bota ali o 2 jogador e 3 jogador, 4 por aí e vai. Então o macete aqui é o seguinte, você, olha só, o goleiro não veio, então dificultou um pouquinho. O macete desse vídeo aqui é o seguinte, você entrou dentro da área, tá? Seu jogador e o goleiro, lembrando também galera, que os jogadores podem estar impedidos. Então vamos lá, o goleiro veio, você escolhe o canto e chuta. É a coisa mais simples. Vamos lá de novo, ó. Tá você cara a cara com o goleiro. Você, esse ensinamento aqui é só quadrado, beleza? Por enquanto é só quadrado, ó. O goleiro tá vindo, escolhe o canto e chuta. É a coisa mais simples. Agora, eu vou ensinar pra vocês aí, algumas pessoas sabem, outros não. É o chute colocado, que é o R2 quadrado galera. Olha só, o Di Maria vai entrar, não sei se a bola vai entrar, mas vamos lá. Apertei R2, quadrado, bateu colocado pra fora. Então galera, o R2 quadrado, a bola bate colocado. Pra você chutar cobrida, cobrindo o goleiro, é L1 quadrado. Porém, você pode usar também outro ensinamento, que é o L1 quadrado com mais o R2, que seria uma cobrida mais encaixada. Vamos lá, no caso, uma cobrida colocada. Vamos esperar o goleiro vir. Será que vai vir, ó? L1, R2. Foi um pouquinho forte porque tava dentro da área. Beleza galera? Então, os macetes dentro da área de finalização, o macete mais óbvio é esse que eu ensinei no começo aí, ó. Espero o goleiro vir, escolhe o canto e é gol. Lembrando que eu não tô usando nenhuma técnica aqui de dribles. Eu vou ensinar pra vocês no vídeo mais pra frente aí. Alguns dribles, alguns botões aí bem fáceis pra você fazer o seu jogador se movimentar mais bonito. Então, eu não tô usando nenhum tipo de drible nem nada. Eu só puxo a setinha pro lado, só esperando o goleiro vir. Vamos lá, vou fazer a última simulação pra vocês aí, galera. Não precisa você usar nenhum macete pra driblar. A única coisa que eu falo pra vocês é que esse método aqui vai funcionar muito, tiver você e o goleiro. Ele vem, aqui ele pegou a bola. Esperar ali vir ali, ó. Esperar ali vir. Vamos lá, agora. Ó, lembrando que você entrou dentro da área, galera. Tire o dedo da R1, hein. Porque se você continuar correndo, o goleiro vai vir igual a cobre e vai dar o bote e acabou. Ainda mais se você estiver precisando de um gol aí pra ganhar de algum amigo seu. Beleza? Então, vamos lá. Esperar ali vir, ó. Escolhe o canto e... Ah, pegou. Deu rebote, mas de Maria fez o gol. Beleza? Então, o ensinamento é esse daí, galera. Vou ensinar pra vocês também no próximo vídeo aí. Não vou prometer se vai ser depois desse. Mas vou ensinar pra vocês também finalização de fora da área. Beleza? E aquele chute ali, galera, que eu fiz. Vou ensinar pra vocês aí bem rapidamente. Você dá um... Você chuta bem forte. Depois que você chutou, você escolhe o canto. Vamos lá em cima. Foi no meio do goleiro. Beleza, galera? Então, chute forte. Você chuta. Depois, rapidamente, escolhe o canto. Beleza? Então, vamos lá, ó. A gente chuta. Escolhe o canto. Olha só a bola batendo na trave, pá. Que goleiro encagado, hein? E é gol. Beleza, galera? Compartilhe com a galera aí esse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve que não é inscrito. E eu vou postar mais e mais vídeos aí sobre pés e também sobre o minó. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.